visitando há um ano um presidiário, recebi uma profecia forte que Deus está preparando Deus está preparando o que irmã? vamos tentar descobrir o que Deus está preparando está preparando o alvará de soltura dele? vou além, está preparando o seu plano funerário? que maluquice que é essa? recebi uma profecia forte, você acredita em tudo que te fala irmã? cuidado com profetada, cuidado com profecia, a gente fica andando atrás disso é porque Deus mandou falar, Deus me disse, Deus fala com você através da palavra dele e outra coisa irmã, o que vem de Deus traz paz, eu duvido que esse momento que você está vivendo está te trazendo paz, vigia